Love Samba Especial Rádio Mania As estações, nada mudou Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, tão diferente Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar Especial Que tudo era pra sempre Sem saber que o pra sempre Sempre acaba Mas nada vai conseguir mudar O que ficou Quando penso em alguém Só penso em você E aí então Estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está Ninguém existe nem tentar E aí então E aí E aí E aí Every word you say Every game you play Every night each day I will watch you now Oh, can't you see You belong to me Oh, my Pucarix You've every step you take Estamos indo de volta pra cá